Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre agressividade redirecionada. O que será que é isso? Talvez você já tenha vivido uma situação semelhante ao que eu vou te contar. A gente sempre incentiva a utilizar janelas da casa para estimular os nossos gatos. Então, muitas vezes nós temos janelas voltadas para o quintal, para áreas verdes, com árvores. Isso é muito interessante porque o seu gatinho pode ficar ali por bastante tempo entretido, vendo a movimentação, os passarinhos, os insetos, enfim. Isso é bacana, a gente deve utilizar esse tipo de recurso no enriquecimento ambiental do nosso gato. Mas, em algumas situações, a gente precisa prestar atenção se a gente não está tendo algum conflito por conta disso. Você, de repente, vê o seu gatinho ali, quietinho, né? No móvel que você deixa embaixo da janela para ele poder acessar essa vista. Está ali sentadinho, tranquilo. De repente, ele começa a se arrepiar, bater a cauda com força no chão, na mesa, né? E aí você acha aquilo estranho. Nossa, parece que ele está irritado com alguma coisa. E se aproxima para tentar ver o que está acontecendo. Quando você chega perto, ele bufa, bate em você, sai correndo, derruba as coisas. Uma reação que você nunca tinha visto. E você olha pela janela e não tem nada lá fora. Aí você fica sem entender o que aconteceu, né? Não sei, a gente fica paralisado, né? Pensando o que será que esse gato está pensando. Ou então, casas que tem mais de um gato. Às vezes, em alguma situação, um gato se assusta com alguma coisa, pula em cima do outro que estava distraído. Esse distraído bate num terceiro gato que estava passando por ali e nem sabia também o que estava acontecendo. Esses exemplos que eu estou falando para vocês é só para a gente entender, né? Para a gente visualizar casos de agressão redirecionada. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes o gato tem algum estímulo estressor, um som, um cheiro, um susto. Ele pode ter alguma situação de medo, né? Ele sente medo por algum estímulo ou insegurança. Esse gatinho que está na janela, talvez ele tenha realmente visto um outro gato lá fora ou simplesmente sentido esses odores diferentes. Ele não chega nesse gato para dizer para ele que aquele território é dele. E aí ele redireciona essa agressão. Então, você que chegou ali perto, acabou apanhando por conta dele ter tido esse estímulo. Isso pode acontecer em todas essas situações que a gente está falando, né? Às vezes por susto, por medo, enfim. Ou por ter visto um outro indivíduo. Como ele não alcança esse indivíduo, ele acaba reagindo, né? Isso é uma reação, tá? Isso pode realmente acontecer de uma forma mais espontânea. É muito importante a gente não relacionar isso com birra, com vingança. Meu gato é traiçoeiro, ele está quietinho. Quando eu chego perto, ele me bate. Não tem nada a ver esse tipo de pensamento. Eles não são verdadeiros. Os gatos não têm essas atitudes por conta disso, tá? Isso é puramente humano. E não ajuda a gente pensar dessa forma. Primeiro porque realmente não é a verdade. E isso não vai te ajudar. Não vai melhorar a situação. O que é importante é justamente a gente compreender. Quando você passa por uma situação dessa, quando você vê, né, esse fato acontecendo, essa situação, tenta avaliar. Tenta identificar o gatilho disso. Nossa, qual será que foi o estímulo? O que será que aconteceu que fez com que o meu gato redirecionasse essa agressão, tá? Então, a gente tenta encontrar os motivos pra isso, pra que a gente trabalhe, pra que a gente melhore esses casos. O ideal é a gente prevenir. Então, pra que eu consiga fazer a prevenção, né, de um novo evento desse tipo de agressão, eu preciso realmente tentar entender o que que tá acontecendo. E por que que é importante a gente atuar na prevenção? Primeiro, porque eu posso estar falando realmente de um conflito, né? Então, eu tenho esse caso bastante específico do gato que via um outro gatinho lá fora, mas a gente também pode ter esse tipo de agressão acontecendo por conflitos dentro de casa. Então, eu preciso resolver esses problemas. Mexer no meu enriquecimento ambiental. Se nós temos mais de um gato, colocar recursos suficientes pra todos esses gatos. Lembrando que quando a gente fala de quantidade, não necessariamente é o que é suficiente pra gente. A gente tem que sempre ver a ótica do gato. Talvez a gente ache que três vasilhas são suficientes pra dois gatos, mas eles podem achar que não e pode haver uma disputa aí por conta disso. Então, você aumenta esses recursos, troca de lugar, sempre espalha pela casa. É importante a gente achar aí o meio termo pra todo mundo. Mas a gente tem que enxergar sob a ótica do gato, né? E não fazer o que nós achamos que é o ideal. Então, eu posso ter realmente alguma coisa dentro da minha casa que está estimulando isso. Gatos que são muito assustados, que são muito medrosos ou que se relacionam de formas diferentes com os outros indivíduos da casa. Às vezes ele tem uma relação positiva com um gatinho, mas ele tem medo do outro gato, né? Eles não estão tão entrosados, tão integrados. E aí, se de repente esse gato que causa medo no outro não deixa ele acessar uma caixa de areia, por exemplo, ou tem realmente uma atitude mais brusca, né? Uma hostilidade, como a gente costuma dizer, ele tem medo desse gato. Pode ser que ele não agrida esse. E aí ele vai agredir o outro que ele não tem tanto medo, né? Ou que ele não tem nenhum medo. Então, é uma forma, né? É realmente uma maneira de lidar com esse estresse. Só que, qual é o problema? Primeiro que a gente não quer ver esse tipo de situação, né? Mas esses gatos que começam a ter conflitos, por exemplo, se a gente não cuidar disso e não atuar justamente nessa prevenção que eu falei, isso começa a se tornar frequente, aí sim nós vamos ter uma situação mais séria, mais difícil da gente atuar. Essas brigas efetivas entre os gatos, se a gente não cuida disso, se a gente não evita, isso pode escalar, como a gente disse. Então, essa agressão pode aumentar, o outro gato pode começar a ficar reativo também, e aí, se esse caso ficar muito grave, pode ser que a gente não consiga resolver. Ou então, a gente vai ter uma dificuldade ainda maior e vai levar muito mais tempo, tá? Então, a gente tem que cuidar desses efeitos colaterais, tentar prevenir que aconteça, né, esse fato da agressão redirecionada, justamente pensando no que pode vir depois, né, nessas situações que podem se agravar, podem ficar mais difíceis. E se a gente está falando de estresse, está falando de conflito, de situações que são incômodas para o nosso gato, né, se ele está inseguro, a gente tem que trabalhar tudo isso. O gato tem que estar bem em casa, bem com os outros indivíduos, a gente tem que realmente ter um ambiente tranquilo, né, pacífico, porque esse estresse, né, de todo momento, essas inseguranças, esses estímulos, esse medo, ansiedade, tudo isso é prejudicial. Às vezes, nem em tão longo prazo assim, né, em curto, médio prazo. E aí a gente precisa realmente trabalhar. Fora o fato de, às vezes, eles direcionarem isso pra gente também, né, então a gente acaba sendo mordido, a gente acaba levando um tapa, às vezes uma criança. Então, são situações que ninguém quer que aconteça. Então, a gente precisa realmente entender, fazer essa avaliação e resolver aí o que for necessário. Isso vai ser caso a caso. Mas, então, aprenda, né, a partir de agora, a avaliar isso. Nossa, será que esse gato tava brigando comigo? Ele tava realmente brigando com outro? Ou ele tá redirecionando? Foi algum outro estímulo? E não necessariamente alguém? Lembra sempre de cheiro, de barulho, tá? De todas essas questões ambientais. Pode ter sido algo nesse sentido que fez com que ele tivesse essa reação, tá? Então, a gente precisa avaliar isso. E o gato que tá vindo, Carol? O que que eu faço com ele? Se a gente tá tendo essa resposta, né, de algum gatinho seu, o ideal é realmente a gente não deixar esse gato ter acesso ao nosso quintal ou na frente da nossa casa. Da mesma forma que a gente tem que cercar a nossa casa pra que os nossos gatos não saiam, essa cerca também tem que evitar que o gato entre, né? Então, aí a gente consegue mediar esse tipo de conflito, por exemplo. E se por acaso esses gatos começarem a brigar, o que que você faz? Presta muita atenção nessa dica. Às vezes a gente tem aquele impulso, né? Meu Deus, o gato tá brigando e você vai tentar separar. Às vezes duas pessoas, cada uma tenta pegar um gato. Isso é perigoso. Então, nunca se meta na briga do gato, tá? Principalmente tentando colocar a sua mão pra pegar alguém. Lembra que nesse momento esses gatos estão estressados, estão com a energia lá em cima e ele tá focado naquilo. Então, você pode acabar também levando uma mordida, levando um tapa, sem querer. Porque ele tá realmente em conflito com aquele outro indivíduo e você entrou no meio. Ele não consegue diferenciar isso naquele momento. Então, pra evitar que você se machuque, não interfira diretamente com as mãos. Mas, por outro lado, a gente também não quer que esses gatos fiquem brigando. Lembra que eles não vão se entender, né? Tem gente que também pensa que ah, eu vou deixar, eles se entendem, uma hora eles vão parar. Não é o correto a gente pensar dessa forma também. Eu quero evitar a briga, né? Eu quero que eles parem com isso. Mas, por segurança, você não pega esses gatos diretamente. Então, tenta chamar atenção, né? Tenta desviar a atenção cada um pra um lado. Ou faz uma barreira física. De repente, né? Você coloca, tenta colocar alguma coisa no meio desses gatos, sem que sejam suas mãos, tá? Em último caso, tenta fazer um som um pouquinho mais alto que chame a atenção de alguém. Não é tão bacana a gente assustar esse gato nesse momento. Mas, às vezes, no desespero, né? A gente acaba fazendo algo nesse sentido. depois a gente conserta aí o que for necessário. Se você não tá conseguindo, né? Se eles não estão prestando atenção em outras coisas, você pode até tentar jogar uma toalha em cima deles, né? Ou um pano maior, uma coberta, edredom, alguma coisa assim. Porque quando eles ficarem ali sem se enxergar, eles tendem a parar, né? Eles ficam sem entender muito o que tá acontecendo. Nesse momento, pode ser que você consiga separar, alguém pega e aí você tira um gato desse ambiente. Então, num primeiro momento, se a gente está tendo essas situações graves de conflito que a gente não quer, a gente não pode deixar isso acontecer, o que eu faço? Eu separo esses gatos, né? Separo em ambientes diferentes. Por quanto tempo? Não sei. A gente vai ter que avaliar cada caso. Lembrando que esse estresse, né? por redirecionamento, não necessariamente ele é rapidinho. Então, o gato brigou aqui, alguma coisa assustou ele, ele teve uma situação ali de briga e daqui a pouquinho ele já tá tranquilo. Tem gatos que ficam estressados por muito mais tempo. Então, você separa todo mundo. Com essa separação, a gente precisa também prestar atenção nos ambientes. Então, eu não quero que esses gatos fiquem separados, só que mais estressados. Então, não adianta você pegar um gatinho, confinar ele no banheiro e deixar ele lá. Porque isso não é legal, né? Tem alguma coisa errada. Naquele cômodo ali fechado, nesse banheiro, ele não vai se tranquilizar com tanta facilidade. Então, você vai deixar esses gatos separados, às vezes, por alguns dias. E é importante que eles tenham tudo nesses locais. Então, o enriquecimento deles, a comidinha, a água, você vai fazer associações positivas. Então, você vai brincar com os dois, separadamente, mas vai manter a rotina, vai continuar com os horários de brincadeira, com o sachê, sempre na tentativa de tranquilizar esses animais, tá? E aí, depois a gente percebendo, né, que está tudo mais calmo ali, a gente tenta a reintrodução desses gatos. Eles sabem que eles estão ali, eles estão sentindo cheiro, eles convivem, então, não é que está chegando alguém novo. Aí, a gente precisa realmente prestar atenção, né, se esse conflito não vai voltar a acontecer. Sempre tentar evitar. Se você percebe que esses gatos estão se encarando, que eles estão se estranhando, você já toma a iniciativa e já separa, já redireciona, sempre na tentativa de não chegar na briga mesmo, né, nas vias de fato. Lembrando que os gatos, em último caso só, eles brigam, né, não é, eles não vão brigar por qualquer coisa, mas como a gente teve um conflito, a gente tem algum fator de estresse ali, a comunicação pode estar um pouquinho falha, né, pode ter algo que estimule esses gatos a brigarem de novo. Então, aí a gente vai sempre evitar esse ponto. E, claro, né, casos mais graves, você, que de repente essa situação não retorna ao normal, né, sem muita interferência e de repente você conseguiu achar o gatilho, realmente era o gatinho, então ele não tá vindo mais aqui e tá tudo bem. Se não, se a gente tá falando de casos mais sérios, né, que você tem mais dificuldade de lidar com isso, você procura, lógico, um profissional do comportamento. Fala com a gente também que a gente consegue te orientar, consegue te ajudar pra que você resolva a sua situação, né, cada um vai precisar lidar com isso de uma maneira completamente personalizada. Então, peça ajuda, assim, não fique com vergonha. Mas lembra, então, de avaliar tudo isso e de pensar nesse tipo de reação que é perfeitamente possível de acontecer nos nossos gatinhos. Só pra dar um outro exemplo, a gente sempre fala pra não comparar, né, mas só pra ficar mais fácil de vocês visualizarem. às vezes a gente nota esse tipo de agressão em cães. Você tá passando com o seu cachorrinho na rua e aí dois cachorros de uma mesma casa, né, que são cachorros que vivem juntos ali, começam a latir pra você, né, que tá passando com o outro cachorro e começam a brigar entre eles. Isso é redirecionamento. A intenção não é, não são eles ali diretamente que estão tendo conflito. eles estão latindo pra você ou pro seu cachorrinho, só que um tá perto do outro e começa aquele bololô, tá? Então, é essa observação que a gente tem que fazer, tá? Isso é redirecionado. Então, você não é o alvo do seu gato realmente, ou aquele gatinho de casa não é o alvo propriamente dito, mas ele pode sim ter essa reação por conta dessas questões, né? De tudo isso que a gente conversou nesse vídeo. Então, se você passa por isso, já passou, quer tirar alguma dúvida, escreve pra gente, deixa sua pergunta nos nossos canais que a gente responde com o maior prazer. Não esquece de compartilhar essas informações com outros gateiros e de seguir a gente nas redes sociais. No nosso canal do YouTube e Facebook Carol Cats, no Instagram arroba vete Carol Cats e no Telegram gateiros e gateiros. Muito obrigada por assistir e até a próxima!